Música Vamos conferir como fica a previsão para a região centro-oeste do Brasil nesta quinta-feira, como podemos ver nas imagens de satélite, nebulosidade aqui em boa parte de Mato Grosso do Sul, também em Goiás e nas áreas de fronteira com Paraguai e a Bolívia. Olhando para o tempo no decorrer desta quinta-feira, pancadas de chuva somente aqui na área de fronteira devido a uma atuação de um sistema de baixa pressão que leva a pancadas de chuva aqui, tanto na mancha azul em Mato Grosso do Sul, como também em Mato Grosso. Demais regiões, aqui de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Itamengo, o tempo segue ensolarado. Chama a atenção que no decorrer dos próximos cinco dias, temperaturas elevadas continuam na região, batendo na casa dos 40 graus até ultrapassando esse valor em toda a mancha vermelha escura do mapa que compreende praticamente todos os três estados. Então, tempo quente associado à ausência de chuvas deixa a umidade relativa do ar lá embaixo, como é o caso aqui de 12% em Rondonópolis, 16% em Bonito, 22% em Cristalina e 27% em Juína. Pois os acumulados de chuva, apesar de até terem volumes ali na faixa de fronteira, não é um volume significativo que não chega nem a 5 milímetros. Ou seja, tempo seco e quente potencializando ainda o risco para focos de incêndio e principalmente deixando o produtor que está recém-semeando a soja muito preocupado porque esse solo se encontra cada vez mais ressecado e com essas temperaturas, ou melhor, essas temperaturas elevadas ainda potencializam a evapotranspiração, deixando esse solo cada vez mais ressecado. Obrigado. Obrigado.